O Movimento Positivo tem apoio da Loja República, PA Treinamento, Beto Silveira. Estamos começando o Movimento Positivo, o nosso programa de esporte aqui da TV Cultura do Vale. A maternidade muda a rotina de toda mulher, não é mesmo? E para quem pratica esporte, o período de gestação e a relação com o filho após o nascimento também impacta no ritmo de treinos. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Conta pra gente, Gui. Oi, Karine. Hoje a gente vai conversar com a Raíssa Jôner, treinadora da equipe Wild Runners, que vai contar um pouco mais sobre essa experiência da corrida e da maternidade. Então, Raíssa, como foi o teu primeiro contato com o esporte? Meu primeiro contato no esporte, Gui, foi através do meu pai. Ele jogou futebol a vida inteira e desde pequena acompanhava ele nos treinos dele, nos jogos. E depois, na fase escolar, eu tive ótimos profissionais de educação física e sempre incentivaram a participar dos intermunicipais, entre as escolas. Na minha época, tinha campeonato de atletismo, tinha handball, futebol, basquete, todos os esportes. Então, eu sempre fui muito praticante na escola, até o segundo grau. Então, assim, sempre pratiquei todos os esportes que me dispuseram. E quando que a corrida de rua entrou na tua vida? A corrida de rua entrou na minha vida em 2010. Isso, mais ou menos, 2010. Eu comecei a trabalhar numa academia aqui da cidade e trabalhava na musculação. E daí, chegaram em mim com a proposta de assumir um grupo de corrida, né? Até então, era algo novo pra mim. E eu aceitei. E daí, o grupo começou. Então, o grupo começou através de uma academia da cidade e depois acabou evoluindo, então, pra assessoria esportiva, né? E nessa época, quando tu foi convidada, tu já corria? E quando foi que tu começou a corrida? Eu não corri, especificamente corrida, né? Mas, assim, corria no futebol, corria nos outros esportes, né? Mas comecei a correr, não tive dificuldade, né? Porque sempre tive treinamento, fui evoluindo através das aulas também, junto com os alunos. E fui buscando cursos, buscando bastante atualização. E, através do dia a dia mesmo, eu fui melhorando e descobrindo sobre a corrida. E como passou a vir essa ideia da assessoria esportiva, de tu ser a coordenadora técnica de uma assessoria? Sim. Depois de uns 5 ou 6 anos a gente treinando nessa academia, né? A gente fazia parte do grupo da academia. Acabou que a gente se sentia meio excluído, assim, sabe? Faltava um pouco de incentivo, a gente tinha umas ideias muito legais e acabava ficando meio preso, né? Por ser de uma outra empresa. Então, me surgiu a ideia de voar mais, mais alto, e abrir a assessoria e com a ajuda do pessoal. O pessoal abraçou a ideia, né? Então, eu me tornei independente, abri o El Hunners. E, desde então, a gente já fez 10 anos, 2021 a gente fez 10 anos. E os primeiros ainda estão no grupo, né? E a galera sempre se renova e tá dando super certo. E quais os benefícios tu nota que a corrida trouxe pra ti, pros teus alunos, pro grupo como um todo? Assim, eu como pessoa sempre fui meio fechada, né? Trabalhando com as pessoas, assim, eu não tinha muito essa abertura. E com o grupo, tu tem que te abrir mais, tu tem que te expor mais, falar mais, né? Isso melhorou bastante, assim, a questão de comunicação, sabe? Hoje sou muito mais comunicativa, não tenho vergonha de falar em grupo. Então, essa parte foi muito boa, assim, pra mim. Mas, como profissional, mudar a vida das pessoas, sabe? Colocar um esporte, melhorar a saúde das pessoas, pra mim, é muito importante. E eu tenho muito esses feedbacks, sabe? Eu acho que isso muda bastante pra nossa autoestima. Sim. E como foi equilibrar esse trabalho com a maternidade? Nossa! Então, a minha gravidez não foi planejada, né? Na verdade, foi um susto pra gente, porque eu tava finalizando a minha segunda faculdade. Naquele ano, eu fiz três estágios. E no meio desses estágios, eu descobri que tava grávida. E tava correndo, corrida, correndo trilha, participando de tudo, né? Então, foi meio assustador no início. Depois, né? Não tinha o que fazer. Tinha que tocar a ficha, terminar a faculdade. E o Noah nasceu, eu tinha que equilibrar o trabalho, tinha que equilibrar a maternidade também, né? Cuidar dele. Eu voltei a trabalhar com 21 dias pós-parto, então também não foi fácil. Mas, com a ajuda de todo mundo, familiar, marido, amigos, né? Deu super certo. O Noah, em um mês, tava no meio da galera, né? Nos eventos. E, assim, não é fácil, tá? Mas, com a ajuda de todo mundo, o apoio a gente consegue. E a questão também, Gui, de... Eu descobri a gestação, eu tinha 12 semanas. Então, já tava bem avançada. Eu corri, eu fiz todos os esportes, não tive nenhum tipo de sintoma, né? Claro que depois que eu fui até as consultas, a médica me comunicou que se eu não tinha problema, já praticava, não teria problema eu dar continuidade, né? Então, pra mim, foi bom essa questão. A minha gravidez foi super tranquila. Não parei de fazer nada, né? Mas, até, oriento, né? As mamães que são corredoras e que querem engravidar. Que tem que ter uma comunicação muito aberta com o médico, né? Que tá orientando. E, se tu já pratica o esporte, não é um problema tu continuar, né? Praticando. Mas, se tu vai iniciar um novo esporte, é algo diferente pro teu corpo. Então, tem que dar uma observada e tem que respeitar bastantes limites, né? Raíssa, tu comentou que tu descobriu com 12 semanas, então. E como é que foi o processo após essas 12 semanas, até quando tu treinou? Como foi? Sim. Quando eu descobri, eu tava no meio de um campeonato de trilhas e montanhas, correndo bem forte. Como eu disse, eu não tinha sintoma, né? Nenhum. Depois de conversar com a minha médica e ela me autorizar, eu segui treinando normal, né? Conseguia correr, conseguia... Na época, eu fazia Muay Thai também. Fazia dança, né? Dancei por 15 anos, continuei dançando. Fazia musculação. E segui treinando normal. Eu consegui correr, né? Correr na rua, assim, até as minhas 32 semanas. Quando a barriga começou a ficar muito grande, começou a pressionar a minha bexiga, eu saía na rua e não aguentava a vontade de fazer xixi. E tinha que... e acabava machucando, né? Então, foi quando eu parei com o impacto. E, Raíssa, tu como professora formada na área de educação física e na nutrição, quais dicas tu pode dar, um pouquinho mais, na verdade, dar umas dicas a mais para as mulheres que pensam em engravidar ou que estão grávidas e que gostam de correr? Sempre estar bem alimentado, né? Com os alimentos que são adequados para cada um, né? Porque cada pessoa tem um tipo de alimentação. Mas manter sempre a hidratação. Hidratação é muito importante, né? Cuidar a retenção hídrica. Porque na gravidez a gente fica muito inchada, né? Devido aos hormônios. Então, tem que ter esse cuidado também. Cuidar excessos de sal. Cuidar excessos de açúcar, né? Ver, observar se a pessoa está tendo azia ou não. Porque alguns alimentos antes dos exercícios, eles causam refluxo, né? Então, assim, tem que ter também um profissional auxiliando nessa parte, né? Eu seria muito... Eu daria uma informação muito geral, né? Porque para mim foi totalmente diferente. Mas a gente teria que observar cada caso, né? Cada caso é um caso. Exatamente. E quais momentos mais marcantes tu teve na tua vida como corredora, como treinadora e também como mãe do Noah? Até tem uma foto muito linda. Eu tinha 45 dias pós-parto e eu fiz a burrada de me inscrever numa corrida totalmente sem treino, né? Depois de, sei lá, quatro meses sem correr. Tava, né? Ainda no porpério. E eu quis participar da corrida. Fiz mais da metade caminhando e tava extremamente calor. E na chegada me entregaram o Noah, assim, um bebezinho bem pequenininho. Foi tão fofo aquilo. E eu subi no pódio ainda com ele no colo. Foi muito fofo aquilo. Foi corrida de rua ou foi trilha? Foi meio a meio. Meio rua, meio trilha. E como é que a gente pode colocar numa balança, assim, a Raíssa antes da corrida e a Raíssa pós-corrida? Aquilo que eu falei no início, né? Eu, antes da corrida, eu era uma pessoa meio introvertida. Era meio séria, assim, sabe? Hoje eu sou uma pessoa muito mais comunicativa, muito mais humana também, sabe? Me preocupo com as pessoas e com as individualidades, né? Então, acho que eu me tornei um ser humano melhor, com certeza, assim. Uma pessoa muito mais evoluída. Certo, então. Obrigado, Raíssa, pela tua participação, tá? Por comentar essas histórias, a questão do Noah e as dicas para as futuras mamães. Muito obrigado pela tua conversa aqui com nós. Obrigada pelo convite, Gui. E a evolução é um dos resultados conquistados a partir desse Movimento Positivo. E você pode acompanhar histórias como essa e toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. E no Instagram tem conteúdo exclusivo. A gente se encontra na semana que vem com mais uma história aqui no Movimento Positivo. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui. Legenda por Sônia Ruberti